E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile e nós vamos fazer aqui o desafio limitado de número 4 Então é o seguinte né, você tem que botar um Healing que sempre vai ser a prima dona Um atirador né, que você pode colocar a perseguidora ou eu vi alguém colocar a Rainha das Neves né E você pode colocar um tanque, um tanque eu vi que geralmente o pessoal usa o Arauto da Luz ou a Cavaleiro Rosa Então vai tentando essas combinações porque pode dar certo comigo, mas depois o jogo só pra te sacanear Ele vai ficando, deixando mais difícil né, então eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou colocar a Rainha das Neves e deixa eu ver, Arauto da Luz talvez Mas se bem que eu gosto mais do Cavaleiro Rosa né, mas vamos fazer desse jeito Tô vendo que Arauto da Luz não tá, não tá aguentando não Ah, droga, já morreu velho Quer saber, vou usar minha combinação, minha combinação Cavaleiro Rosa Ah, essa aqui, essa de congelar até que vale a pena Você vê que eu, eu também gosto da perseguidora Vamos tentar desse jeito, depois se não der eu tento com a perseguidora Acho que o Cavaleiro Rosa é melhor Olha, ela resiste mais, entendeu Olha aí ó A gerade que estuna né, também Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Uada, como assim velho Oh mano, vou ter que usar perseguidora Caraca velho, o que está acontecendo? Caraca velho, o que está acontecendo? Eu estou feio direto, eu não passei nem na primeira fase, vou fazer o seguinte, Cavaleiro Rosa, Aralto da Luz e vou botar dois tanques, jogando no modo super sério, eu não passei nem na primeira fase, bom pelo menos conseguimos sobreviver no primeiro round né, caraca mano, vamos lá, espera ele chegar perto e stun com isso aqui e depois com isso aqui, e depois com isso aqui, não sei para que serve, mas nossa, que da hora. Bom, por enquanto está de boas, eu vou com o especial cheio. Até que esse combinação com dois tanques está dando certo, vamos lá, espera ele chegar perto e depois, um, solta esse especial, depois solta esse aqui, aí depois solta esse aqui e depois solta o especial da primadora, aí vai dar tempo para encher o especial dele. Vamos cavaleiro rosa, vamos cavaleiro rosa, vamos cavaleiro rosa, isso, eu utilizei o modo automático para soltar o especial mais rápido do que eu, eu vou deixando o automático gente, isso, acho que foi, acho que foi, acho que foi, acho que foi, foi, então, aralto da luz, cavaleiro rosa e prima dana, né, então, nossa, eu não estava nem passando da primeira fase, mas essa combinação foi, então, é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay, deixa aquele like maroto ou dislike, comente, compartilha e se inscreva no canal, valeu! Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.